Um designer de Guaratinguetá está apostando na produção artesanal de bolsas ecológicas para fazer sucesso. Já são cerca de 150 peças vendidas por mês pela internet. Os pedidos vêm de toda parte do país. Coloridas, delicadas e veganas. Todas essas bolsas são feitas artesanalmente neste ateliê em Guaratinguetá. Eu optei por isso, por questão também de ser mais sustentável. E também porque, pelo fato de eu ser vegetariano, acho que seria um pouco contraditório eu usar o couro de animal. E os sintéticos hoje em dia são muito melhores até em alguns aspectos do que o couro mesmo. E é mais barato, mais leve e tem várias opções, entendeu? As ideias começaram cedo. Em 2012, Kaique desenhava as próprias roupas e não demorou muito para o seu trabalho ficar conhecido. Dois anos depois, veio a ideia das bolsas e as primeiras encomendas. As pequenas, elas têm uma saída muito maior. E foi numa época que eu estava precisando de dinheiro e as minhas bolsas eram acima de 150. Aí eu comecei a fazer as bolsas menorzinhas e vender por 30. E começou a sair mais e aí eu estou focando mais nelas agora, que é meu carro-chefe. Os modelos foram desenvolvidos pelo próprio designer. A produção começa na escolha do material. Depois, é hora de colocar a mão na massa para cortar, colar, costurar e finalizar. Parece fácil falando assim, mas o processo de uma bolsa pequena dura em média 40 minutos. Por mês, Kaique produz em torno de 150 bolsas como essa. A internet é a sua principal vitrine. Cerca de 90% das vendas são de sua loja online. Os produtos, entregas em todo o Brasil. É muito mais gratificante você fazer um trabalho que vem da sua imaginação e de repente você vê uma outra pessoa usando. Então eu quero, já que eu faço arte, eu quero no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a minha arte espalhada. Eu tenho esse sonho e quem sabe um dia será realizado. Eu tenho esse sonho e quem sabe um dia será realizado.